E agora, o colunista Leandro Alvarenga vai responder as perguntas que vocês enviaram pelas nossas redes sociais. Está na hora do quadro Seu Direito Digital. Bem-vindo, Leandro. Boa noite. Vamos às perguntas de hoje. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Vamos à primeira pergunta de hoje. Pergunta de Jailson Costa. Qual o prazo para pedir reembolso ou devolver uma mercadoria com problema? É importante você saber que existem legalmente duas hipóteses em que o consumidor pode receber e obrigar a empresa a devolver o dinheiro. A primeira hipótese é o direito de arrependimento se você comprou o produto fora do estabelecimento comercial. Nesse caso, você tem sete dias para devolver o produto sem qualquer justificativa, desde que você não tenha estragado o produto. E aí é importante você guardar a embalagem para fazer a devolução. A segunda hipótese é quando, no caso de garantias legais, a empresa não arrume o produto em 30 dias. O consumidor tem direito da escolha receber parte do valor proporcional de volta e ficar com o produto reparado, receber um produto novo em substituição ou receber integralmente o dinheiro de volta. Isso não é um direito da empresa e sim do consumidor. A escolha pertence a ele. Antônio Carlos. Cadastro positivo. Como funciona? É muito importante que você entendam o que é o cadastro positivo. Ele é um cadastro financeiro das pessoas. Eles fazem um histórico de implemento e registram se vocês são ou não bons pagadores. O que é um bom pagador? Aquela pessoa que paga em dia, paga antecipado, aquela pessoa que cumpre os contratos. E isso serve para trazer benefícios. Esses benefícios são o quê? É um juros diferenciado. E aí não é só ter acesso a crédito. É ter acesso a um crédito melhorado, mais barato. Por quê? Porque se você é um bom pagador, o seu risco é menor do que aquela pessoa que eles não têm dados nenhum. A sociedade não consegue interagir com você, não consegue lhe dar benefícios e não consegue combater fraudes se ela não tiver dados a seu respeito. Há uma segunda situação que esses dados não podem ser abertos ao público. Esse dado só é aberto se você autorizar. Os bancos de dados, neste momento, sem a sua autorização, só podem fazer a escoragem, que é o cálculo estatístico. Darlon Oliveira. A operadora pode cancelar linha pré-paga de celular por falta de crédito? Segundo a resolução 632 da Anatel, as empresas de telefonia podem sim cancelar os telefones pré-pagos desde que eles não tenham crédito. A primeira coisa importante de você saber é que as empresas têm que dizer para você o período de validade dos créditos. Acabado esse período de validade, encerrado esse período, durante 30 dias você ainda pode receber ligações e eventualmente fazer ligações para telefones de emergência. Posteriormente, antes do cancelamento da linha, a empresa de telefonia é obrigada a te notificar. Feita a notificação, você não fez ou não fez uma recarga, aí sim o telefone volta a ser propriedade da telefonia e aí ele pode ser cancelado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das perguntas e respostas dessa noite. Aguardo vocês semana que vem. Fiquem com Deus e se cuidem. A pandemia não acabou, mas estamos saindo dela com as vacinas. Usem máscara. Até a próxima. Um grande abraço. É isso aí, Leandro Alvarenga. Como sempre, com dicas super importantes, não é, pessoal? E olha, o quadro Seu Direito Digital volta na próxima quinta-feira e nós, é claro, esperamos a sua participação. É só deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais, combinado?